O Rui é uma das pessoas mais especiais da minha vida. Sempre esteve comigo em todos os momentos, bons, menos bons. Sempre me acompanhou e sempre me apoiou e continua a apoiar em tudo. A Joana é uma pessoa muito persistente. Ela é aquilo que é comigo e aquilo que é com todos os outros. Ela fala muito que é uma pessoa muito seletiva e só se dá com determinadas pessoas. Para mim é um privilégio porque se ela se dá comigo, se ela acha que eu sou o parceiro ideal para ela, é porque na verdade consegui que nós se tornassem um visto especial. Não sei porquê você é tão surpreso. Você parece incrível. Cada vez. Você faz-me querer escolher uma mão para as flores. Eles me lembram de você. A natureza não vem de mim. Eu, Rui, recebo-vos pela minha esposa, a ti, Rui, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Rui, recebo-vos pela minha esposa, a ti, Rui, e prometo ser-te fiel, amar-te e, Rui, e prometo ser-te fiel. Eu, Rui, recebo-vos pela minha esposa, a ti, Rui, e prometo ser-te fiel, amar-te e, Rui, e prometo ser-te fiel, amar-te e, Rui, e prometo ser-te fiel. Eu, Rui, recebo-vos pela minha esposa, a ti, Rui, e prometo ser-te fiel. Eu, Rui, recebo-vos pela minha esposa, a ti, Rui, e prometo ser-te fiel.